Bom dia a todos novamente, meu nome é Wendel Polini, sou monitor do cursinho popular na disciplina de Geografia, certo? Venho aqui novamente apresentar mais conteúdo para vocês, espero que ajudem aí no conhecimento e que continuem assistindo. Muito obrigado novamente desde já. Falaremos hoje sobre as projeções cartográficas, certo? São sistemas de coordenadas geográficas, constituídas por meridianos e paralelos, sobre os quais podem ser representados na superfície esférica da Terra. Isso quer dizer o quê? Que a superfície do planeta, portanto, pode ser planificada por meio de desenho, dando origem a um mapa, certo? A construção desse sistema é feita mediante relações matemáticas e geométricas. E aí eu trouxe aqui as mais conhecidas, né? Primeiro, projeção azimutal, pode ser também chamada de projeção plana. Refere-se à representação da superfície esférica da Terra sobre uma superfície plana tocante ao globo. As coordenadas geográficas nesse tipo de projeção formam círculos concêntricos. É utilizada para representar quaisquer ponto aqui na Terra, sendo mais comum a representação das regiões polares, ou seja, as áreas menores do globo. E é classificada em três tipos, a polar, a equatorial e a oblica. Beleza? Bom, uma curiosidade sobre a azimutal, que é feita sobre um plano tangente a um ponto do globo. Agora, a projeção cilíndrica aqui na imagem ao lado. Refere-se, né? Aqui, vocês podem perceber, a representação da superfície esférica da Terra em um plano utilizando como base um cilindro, né? Que envolve todo esse globo. Nessa projeção, as coordenadas geográficas, elas são representadas por linhas retas que se encontram em ângulos retos. Mas também existe a conservação da forma. E não só da forma, né? Como também das direções e ângulos. Mas a proporção da superfície, né? Ela é distorcida. Logo, é comum observarmos essa projeção para o mapa-mundo. À medida que se aproxima dos polos, as deformações aumentam. Sendo assim, as regiões polares são normalmente exageradas em sua, aqui, apresentação. Então, se vocês perceberem, a projeção cilindra, né? Como já mencionado, ela é feita sobre um cilindro tangente ao globo. Já a projeção de Mercator, constituída em 1569, né? Pelo cartógrafo belga, né? Gerardo Mercator, é do tipo cilíndrica e uma das mais conhecidas no mundo todo. As coordenadas geográficas, elas são traçadas em linhas retas que se cruzam, formando ângulos retos. A projeção de Mercator possui uma visão ideológica, eurocêntrica do mundo. Ou seja, a Europa no centro e no topo do mundo. Nesse tipo de projeção, a conservação dos ângulos de deformação nas áreas e as regiões nas altas latitudes apresentam-se de forma exagerada. Como se pode verificar na Groenlândia, né? Onde tem um X marcado, que territorialmente equivale a apenas um terço do território brasileiro. Mas que nessa aqui representação, ela é uma projeção maior, né? Que toda a América do Sul. O mesmo vale para o Y, né? Que é aqui na parte Antártica, né? Que equivale a meio do continente africano. Mas com o exagero dessa projeção, caberiam quase três vezes, né? Esse continente africano. Ao lado, tem aqui a projeção de Peters, que foi elaborada em 73, pelo historiador alemão Arno Peters. É do tipo cilíndrica equivalente. Os paralelos são apresentados em intervalos que decrescem a partir da linha do Equador. Ao contrário da de Mercator. A de Peters apresenta com maior exagero a região dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Na direção leste e oeste, há achatamento, enquanto na direção norte e sul, há alongamento. A principal característica desse modelo, né? É a conservação das áreas e a deformação dos ângulos e das formas. Bom, a projeção de Peters, né? Podemos dizer que privilegia os países emergentes e subdesenvolvidos. Por isso é determinado, né? Nós podemos determinar que esse mapa, né? Ele é um mapa para um mundo mais solidário. Com o último e não menos importante, a projeção cônica. Refere-se à representação da superfície esférica da Terra, né? Projetada agora sobre um cone. As coordenadas geográficas, elas originam-se de um único ponto. Os meridianos convergem para as regiões polares. E os paralelos em contato com o cone apresentam maiores deformações. Logo, é comum observarmos a utilização desses para representar regiões de latitudes intermediárias ou médias, né? Juntos aos trópicos de Câncer ou Capricórnio. Já aqui, você tem uma projeção feita em um cone tangente ao globo. Então, isso explica aqui para vocês as projeções cartográficas mais comuns que existem aí para o planeta Terra. Explicarei aqui um pouco sobre escalas cartográficas, que são proporções de reduções da área ou de aumento, né? Trata-se de compreender através do mapa o quanto a medida que está projetada responde ali pelo real, certo? Logo, possibilita manipular matematicamente, né? Eu trouxe aqui algo prático, que eu acredito que seja muito mais eficiente para aprender. E as escalas, elas podem ser como? Existem aqui as escalas gráficas, como vocês podem perceber, e as escalas numéricas. Confesso aqui que para o Enem, as mais comuns são as escalas numéricas, certo? Então, vou explicar aqui, ó, esse exercício. A distância entre a cidade italiana A e B no mapa é de 6 centímetros. Sabendo que a escala desse mapa é de 1 para 12 milhões, qual seria a distância real? A escala 12 milhões já está em centímetro, né? É comum que venha em centímetro. Portanto, usamos a fórmula. A escala é a distância real pela distância figurada. Então, 12 milhões é igual à distância real dividido por 6. Fazendo essa multiplicação aqui, né? Temos que a distância real é 72 milhões de centímetros. Isso por quê? Porque temos a representação da escala, que é 1 para 12 milhões, e temos que a distância de A até B está 6 centímetros. Então, pegamos a escala e multiplicamos pelo que tem no mapa, né? A distância que tem no mapa. E aí, saberemos a distância real. Isso por quê? Porque 1 centímetro do mapa equivale a 12 milhões de centímetros, certo? Então, se temos aqui uma distância de 6, temos 72 milhões de centímetros. Para converter centímetros para quilômetros, né? Devemos dividir por 100 mil, pois 1 quilômetro é 100 mil centímetros. Fazendo essa divisão, temos que a distância entre essa cidade, que no mapa está representado por 6 centímetros, porém, cada 1 centímetro equivale a 12 milhões de centímetros. Então, temos 720 quilômetros. Essa distância é a cidade A até B, certo? Então, eu acredito que explicando de forma prática, para vocês testarem aí nos exercícios da vida, acredito que seja mais fácil. Ou seja, resumindo essa parte de escala, temos que a escala 1 para X, 1 seria a medida real. E X é a proporção dela, certo? Então, se tivesse ao contrário, 12 para 1, significa que tenho 12 centímetros no real para 1. Então, aqui eu estou ampliando, certo? Então, já 1 para 12, por exemplo, eu estou diminuindo. E 12 para 1, estou ampliando. Então, 12 centímetros equivale a 1 no real. Beleza? Isso é uma ampliação. Já aqui, tenho no mapa 6 centímetros e 1 para 12. Ou seja, cada um no real, cada um no mapa, equivale a 12 milhões de centímetros. E aí, fazendo a manipulação através de regras de 3, conseguimos estabelecer a medida real aqui em quilômetro. Já componentes de mapa, né? Temos os títulos, as escalas, projeções, orientações, certo? E também as legendas. O mapa, ele se dá por um apelido, o nome técnico é a carta temática, né? Defina-se por um pedaço de papel, que registramos um tema preciso, né? Informativo. E para deixar de ser um esboço oficial, tem que possuir os seis elementos que eu comentei aqui com vocês. O título é o nome do local cartografado, né? E o tema da carta. A legenda é a explicação da simbologia, as cores que utilizamos aqui na carta. A orientação orienta o sentido da leitura da carta, né? Indicando o norte, por exemplo. E a escala, ela é a representação numérica, como já mencionado. A localização apresenta nas bordas da carta coordenada, latitude, longitude. A projeção, a técnica utilizada para representar a superfície da terra, né? No caso, pode ser uma curva, que agora no mapa é um plano, certo? Fonte, indica o responsável em produzir a carta, certo? E esses são os componentes aqui do mapa. Tipos de mapa. Existem os mapas quantitativos, que é aquele que oferece valores numéricos, né? Que responde à pergunta quanto, tendo a função de esclarecer e fornecer dados, né? E não para explicar fenômenos. Já o qualitativo, é aquele que exibe determinada variável no mapa, quando se trata de uma variável qualitativa. Refere-se a uma determinada característica que varia entre si, como tipo de rochas, eras geológicas, formação, certo? E expressa no território brasileiro, conforme a figura aqui. Então, temos o território brasileiro, e aqui está um mapa geológico do Brasil, dividido por eras. Já o ordenado, são mapas criados para indicar uma ordem ou sequência dos fenômenos, ou fatos presentes em distâncias, em distintas proporções, em porções do território. Essa ordem, no caso da figura abaixo, destaca-se com cores mais fortes, local com maior concentração do fenômeno, ou fato. No caso, a população acima dos 60 anos. Então, aqui vocês podem ver que isso é um mapa ordenado. Já o mapa anamorfose, é uma formação de representação do espaço geográfico, em que há distorção da proporcionalidade entre territórios, para adequá-las dados quantitativos, né? Que norteiam o mapa. Então, aqui você tem algo relacionado ao quantitativo, e você faz essa proporção em relação ao maior número desse dado, né? Então, vocês podem perceber, né? Que aqui, na Rússia e na Ásia, temos os maiores aqui. Bom, então, eu quero agradecer a todos aí, né? Por ter acompanhado essa aula, né? E espero que tenham gostado, e continuem assistindo os próximos vídeos. Muito obrigado. Muito obrigado.